Saulo, tenta ganhar pra mim uma USP Target, caralho, 224 dólares. Essa porra não vai vir, velho, essa USP é zicada. Caralho, que ódio dessa USP. Eu nunca vou ter uma USP dessa, velho, de raiva. Mano, vá pro caralho USP maldita. Não é maldita não, é God. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Ó, a história do Porsche é o seguinte. Meu profite foi o seguinte, coloquei 12 dólares tentando uma Galil Sugar. Tentei até 7 dólares, tiltei, pensei. Foda-se, vou na Fade Mini. Não vai pagar mesmo. Na segunda caixa, eu acho, veio a Fade. Com o troco, peguei uma Galil Sugar, mais uma P250. Porém, vendi a P250 e repei. Tá lá. Vamos mostrar aqui. O Porsche Zada depositou aqui usando o Cufon Profit. 12 dólares virou 15. Ele chegou e fez esta proeza aqui. 12 dólares virou uma Alp Fade. Ele trocou por uma K-Fire Serpent. Ele estava tentando essa Galil aqui, ó. Tiltou. Ele acabou ganhando a K-Fire Serpent. A Galil. Aí ele ganhou também essa P250, acabou vendendo a P250, repou a P250. Mas no final das contas, os 12 dólares que ele depositou virou isso aqui. A K-Fire Serpent testado em campo e Galil Açucarada, veterana de guerra. Essa K tá avaliada em 6.480 reais. E a Galil, a última vendida foi por 250 reais. Tem encomenda por 246 e nenhuma mais à venda. Então, 12 dólares que ele depositou virou 6.730 reais. 1.178 dólares com um depósito de 12. E usando o Cufon Profit, os 12 dólares dele virou 15.60. Vamos dar uma olhada nessa AK dele lá dentro do jogo, velho. O inventário tá foda, hein, Porsche Zada. E que colou esse... Grudou, no caso, esse pingente? Caralho, ficou muito foda esse craft dele. Ele colocou o adesivinho de fogo aqui na madeira, deu um tchan. Saulo, a M9 também foi no CS GONET, mas juntei os Profits e troquei ela. Ah, entendi. Mano, parabéns, velho. Insana, float 0.29. Agora, cupom Profit, 30% de bônus. Vamos colocar 150 dó aqui pra ele. 150 dó usando o cupom Profit, vai pra 195 e ferro. Saulo, tenta ganhar pra mim uma USP Target. Caralho, 224 dó. Mas vai ficar insano com o seu kit mesmo. Não, vamos querer. Vamos querer essa USPzinha aí, velho. Nesse valor, acredito eu que ela venha Factory New, né? Espero. Essa USP é da hora, mas é muito enjoativa. Raoni, você vai falar de enjoativa? Tu tá com uma KX Ray pro resto da tua vida. Preso a ela. E não enjoa até agora. Vai freando, vai freando, vai freando. Saulo, eu peguei uma dessa em quatro tiros. Foi o meu último Profit. 1.200 reais essa USP. Ela é da hora dentro do jogo? Eu acho que eu nunca tive uma dessa Factory New. Eu acho que eu nunca tive uma dessa de qualquer KX. É porque eu uso a minha P2000, né? Minha P2000 com Titan e tal. Eu não troco ela. Tem mais 10 tentativas. Um pouco mais de 10, 12 tentativas. Ela é da coleção da M4 Blue Fosfor. Ah, tá explicado porque ela é cara pra caramba. Ela faz contrato. Vamos querer, vamos querer. Mano, ele já fez um puta de um Profit sensacional. Mas mesmo assim, né, velho? Não esquece a USP. Não esquece a USP. Chorinho. Tem, tem chorinho, tem chorinho. Mano, eu vou tentar ganhar essa USP. Vamos, gente. Coloquei 150 dólar de chorinho aqui pra ele. Seu pagamento foi feito com sucesso. Só que agora eu vou colocar de um jeito diferente aqui. Assim. 0.68 ou paga ou não paga. Ou paga ou não paga. Será que ela vem? Será que ela não vem? Ou paga ou paga, velho. Paga, César Cigonete. Essa USPzinha aí, 200 dólar, pô. Ninguém tenta ganhar essa USP, César Cigonete. Na moral, o vendedor dessa USP aí já tá há dois anos tentando vender ela. Ninguém pega. Porque ninguém quer essa USP. Aí quando aparece alguém interessado, tu não vai soltar. Aí tá de brincadeira. Essa porra não vai vir, velho. Essa USP é zicada. Caralho, que ódio dessa USP. Eu nunca vou ter uma USP dessa, velho. De raiva. Mano. Ei. É, dias de luta, dias de glória, porra xizada. Mas sem nada, ninguém sai. Todo mundo que eu entro na conta ganha alguma coisa. Aqui é chorinho, sim. Primeiro eu vou vir aqui, ó. Caixa. Saulo Old. A gente tem um retorno no tempo, então a gente já vai chegar nesse jeitão. Deu merda, a gente já usa o retorno. E a gente tem 196 doses. Eu não vou naquela USP do cara. Eu vou abrir 10 caixas covert e God. Não foi tão bom também, não. 88. Achei que era menos ainda. 35 dólares. Pandora. Pandora box. Só porque eu tava curioso pra ver essa USP, mano, eu também tava, viu? Alp Corteceiro, acho que ela é 15 dólares. Passou dos 100 dólares. Tá legal. Um presentinho aí do Saulinho. Não foi o presente que eu queria lhe presentear, né? Que era essa USP que você tanto queria. Mas, peruqueci, peruquenou, já foi um presentinho. Ok. Tem ainda aqui 7,5. 7,31. Mas, antes, eu vou abrir aqui as caixas gratuitas e vou dar uma última arriscada, né? Uma última tacalhetada nessa USP. E vai que ela fica... Gente boa. E vem. Óbvio, vai ser um tirinho alto, hein? Vai ser um tirinho legal. Bapo, caralho. Que maldita. Não é maldita, não. É God. Ela veio. Ai, mano, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. A gente tava tentando ela, não tava vindo nem ferrando. Eu nem precisava de uma ignorância toda. Agora ela ia pagar na moralzinha. Ai, velho. No total, a gente ganhou pra ele uns 350 dólares, mais ou menos. Depositamos 450 dólares, realmente. Se você fosse considerar o valor que eu depositei pra ele aqui, foi um hedge de 100 dólares. Mas, foi um presente aí pelo conteúdo. A gente tava tentando essa USP aí a mó tempão, né? E acabou que ela só veio no finalzinho, mano. Tá lá, a Porsche Zara tá felizão. É isso que importa, né? No final das contas, é isso que importa. Ela veio Factory New. Eu tô muito curioso pra saber se valeu a pena insistir tanto nessa USP. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. E essas são as skins. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Talon e muito mais. Para participar, é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ele ainda ganhou várias skins além da USP, né? Vamos ver aqui quanto ele ganhou. R$59,00, R$130,00, R$33,00, R$29,00, R$109,00, R$48,00, R$107,00, R$1.450, R$27,50, R$2.042,00. É, no final das contas, ele saiu com R$357,00. Ainda tem mais coisa pra chegar aqui. A gente pegou essa Glock na caixa grátis com o Provébile 997. A gente pegou essa AK na caixa grátis também com o Provébile 969. E aí, no final das contas, a gente deu o Tiliambasso na USP aqui no timing correto. Conseguimos ganhar ela também. Perfeito. Agora, vamos ver essa USP lá dentro do jogo. Mas considerando com o Profit dele, quanto que a gente queria que ele tinha ganho? Mano, foi uns R$8,008,00, R$8,700. E ele depositou mesmo do Azidol. O resto dos depósitos, fui eu que fiz pra ele aí de presente, velho. Então, mano, ele saiu um giant. Vamos lá, vamos ver essa USP lá dentro do jogo, que eu acho que tá todo mundo curioso. Load 0.05. Tipo, pra um kit rosa, perfeito. Agora, pra ter assim à toa, R$1.500,00? Diferente, né? É que, na real, o valor dela não é pela beleza dela, tá? O valor dela é por ser o item de contrato pra M4A1S Blue Fosfor. Então, por isso, ela é super cara. Considerando que é um item pra contrato. Pra M4 Blue Fosfor, pode ser que essa M4 seja mais... Valorize, ela puxa o preço. Considerando tudo isso, e mais, o kit dele é rosa, válido. Parabéns, Porscheizado. Eu espero que você tenha gostado muito. Sgol.net, cupom Profit. Conseguimos, quase tomamos um fumo gigantesco hoje, mas conseguimos recuperar boa parte. O inscrito em si saiu num Profit sinistro. Mais de R$8,000,00 ele ganhou. Ganhou uma Fire Serpent de R$6.500,00, só com R$12,00 depositado. Isso aqui foi o presentinho do saulão pra ele. Tamo junto, Porscheizada. Sgol.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um big beijo do saulão pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens. Heróis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho